O corpo, para a educação física, significa a união do ser cognitivo com o ser movimento. Separar o homem dos seus aspectos cognitivo, motor e social não é possível. Isso porque o nosso corpo é complexo e indivisível. Educação do movimento ou educação pelo movimento? João Batista Freire afirma que educação física não é apenas educação do ou pelo movimento. É educação do corpo inteiro. Com essa afirmação, qual será a relação entre educação física e corporeidade? Partindo do ponto que corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o mundo, é necessário entender que educação física se relaciona diretamente com a corporeidade, interferindo na atuação intencional sobre o homem como corpóreo e motriz. A evolução e a dinamição dos movimentos do corpo é uma clara evidência de que os seres humanos utilizam do produto gerado das relações recíprocas e motrizes do corpo para o seu posicionamento, reflexão e adaptação ao mundo. A corporeidade nos leva à reflexão da constante relação do ser sensível com o mundo, estabelecendo diálogos entre o corpo, a alma, a mente e, consequentemente, o movimento. Pode-se dizer que todo indivíduo se sente e percebe como corporeidade. E a educação física ajuda a viver a corporeidade. EF Descomplica. Descomplicando a sua formação.